Agora sim, imunizada. Eu estou achando muito bom que eu não vou poder pegar o coronavírus. Show covid. Show covid. O Ian está na fila e ansioso para receber a primeira dose. E quem sabe parar de usar essa máscara em todo lugar. Foi bem difícil mesmo, foi pela parte de usar máscara. Nesse momento que a gente está vivendo é muito difícil, ainda mais para criança, porque gosta de liberdade, gosta de brincar, de sair. Então, para eles é bem complicado, mais do que para a gente. Eles vieram procurar a vacinação na Escola Estadual Jardim das Cascatas, em Aparecida de Goiânia. O lugar foi o escolhido para colocar em prática uma das estratégias de vacinação em crianças do município. A gente tem levado a vacinação a mais de 50 unidades escolares. Iniciamos o cronograma hoje aqui na Escola Jardim Cascata, que é uma escola que prioriza o atendimento a quilombolas. Então, essa estratégia vai facilitar muito a questão da adesão desse público. Quase mil crianças foram vacinadas em Aparecida de Goiânia até agora. A Secretaria Municipal de Saúde espera que, indo até as escolas, esse número aumente. A vacina que está sendo utilizada não é desse lote que estão comunicando aí que houve problemas com a temperatura. Já é um lote que estava disponível no município e está com tudo ok, tudo seguro, para poder garantir a eficácia a essas crianças. A vacinação vai ser comunicada previamente aos pais. Então, o responsável precisa estar presente ou encaminhar o termo de autorização. A vacinação também vai ser na data agendada a esses pais e segue aí todo o cronograma. Serão duas escolas diariamente atendidas em todo o município. Em Aparecida de Goiânia, mais de 50 escolas, entre particulares e públicas, vão receber as equipes de imunização. E em Goiânia, a vacinação segue em 15 pontos fixos e exclusivos para vacinar as crianças contra a Covid. Começou com aquelas de 11 anos e, nesta quinta-feira, dia 20, as crianças de 10 anos já podem ser imunizadas. O Thalisson, de 10 anos, já se vacinou. Nem fez cara feia? É, sou macho. Ele disse que está vacinando porque, durante esses últimos dois anos, a pandemia judiou. Chata demais. Por quê? Tente de casa. Deus me livre demais, eu não penso. Deus, né? As crianças de 9 anos começam a se vacinar no dia 24 de janeiro. Do dia 27 a 29 é a vez de quem tem 8 anos. A partir do dia 31 de janeiro, começa a vacinação de quem tem 7 anos. 3 a 5 de fevereiro, 6 anos. E 7 a 9, as crianças de 5 anos. Os dias 10, 11 e 12 de fevereiro são os dias de repescagem. Anote aí os locais exclusivos para vacinação contra a Covid em Goiânia. Centro de Saúde e Cidade Jardim, Siames Novo Horizonte, UPA Novo Mundo, no setor Goiânia Viva, São Francisco, Jardins do Cerrado 4, Leste Universitário, Parque Santa Rita, Jardim Guanabara 1, São Judas Tadeu, Alto do Vale, Vila Mutirão, Boa Vista e Recanto das Minas Gerais. É importante para se prevenir essas coisas, não passar para o próximo, porque essa doença é perigosa. É importante para se prevenir essa doença. Obrigado.